Vamos seguir aqui no Morning Show. Cidades de pelo menos seis estados brasileiros já colocaram em vigor medidas de lockdown, um conjunto rígido de regras para restringir a circulação de pessoas durante a pandemia do coronavírus. Paulinha, no chamado isolamento e distanciamento social, o que as autoridades fazem como recomendações, trazem como recomendações, já no bloqueio total, vira uma regra, né? Desculpa, acho que eu não fui claro aqui com relação ao que eu disse. O isolamento social tem lá as suas características, o que eu quero dizer, o lockdown vira um bloqueio total de toda a circulação do comércio, vira uma regra. Aí a gente está falando de uma obrigação de seguir essa regra. Quando você tem a flexibilização ali do isolamento, você tem ali a movimentação das atividades prioritárias, necessárias, mas no lockdown é fechou geral. É, é mais complicado, né, Edgar? E a gente tem o Amapá, que o estado inteiro entra em lockdown. Na terça-feira, no Pará, foi decretado lockdown de 7 de maio até 24 para Belém e outras nove cidades. Então, lá, por exemplo, a pessoa tem que comprovar se vai a uma farmácia ou supermercado, que são considerados esses serviços essenciais. E isso é pena de multa de R$ 150,00. Então, você tem que ter, por exemplo, a mobilização de uma frota da polícia para fazer essa supervisão, para abordar essas pessoas que, enfim, estão transitando na cidade. A gente tem, em Tocantins, lockdown em 33 cidades. No Rio de Janeiro, o Vítio deixou a decisão do lockdown para prefeitos. Então, a gente tem Niterói, Campos de Goitacazes e São Gonçalo, que aderiram à medida. E a capital decretou um semi-lockdown, né, só com bloqueios em alguns bairros. Desde sábado, Recife, mais quatro cidades em torno. Vão ter essa quarentena mais rígida, que vai valer até o fim do mês. E aí, a gente teve um texto que está repercutindo bastante, já, Edgar, do filósofo Luiz Felipe Pondé, para a Folha de São Paulo, onde ele faz uma reflexão a respeito do lockdown aqui no Brasil. O título é Seria lockdown no Brasil uma grife? Edgar, é a pergunta. E aí, o Pondé coloca ali que ele não duvida do lockdown como uma medida epidemiológica em si. Mas aí, ele começa a pensar um pouco sobre a aplicação, a logística do lockdown aqui no Brasil. Então, ele questiona, ó, propor lockdown no Brasil não seria brincar de Nova Zelândia na favela? Ameaçar a população com lockdown não seria uma forma de nos punir por mau comportamento? Ou propor lockdown no Brasil seria uma peça de marketing político? Aí, ele vai numa linha muito parecida com o que o Adriles já trouxe muitas vezes aqui no Morning Show, que é de explicar que essa elite brasileira, então as pessoas que estão em casa com o seu Netflix, enfim, no conforto do seu emprego, cumprir essa quarentena, imaginam que isso possa ser aplicado para outras pessoas, o que de fato não é verdade. Então, ele diz assim, ó, caros inteligentinhos, muitos brasileiros saem para a rua porque suas casas são uma aglomeração maior do que a rua. Saem porque, se não, morrem de fome. Saem porque não têm nenhuma razão para confiar nas suas autoridades, nem na sua elite pensante. Ele também faz uma reflexão do que seria reacomodar a força policial, que está ali para combater roubo, tráfico de droga, enfim, problemas muito sérios de segurança que a gente vive no Brasil, para supervisionar a ida e vinda de população em lockdown, né? Porque tem que ter essa supervisão para que as pessoas cumpram ali de fato. E ele fecha esse artigo dizendo o seguinte, ó, agora a miséria cobra a sua conta, enquanto os políticos usam a epidemia para as suas carreiras, Edgar. Vamos lá, Adrilis, vai lá você. Vamos lá. Eu sei que no futuro próximo, e isso não é um machismo, é uma certeza, a gente vai ver uma grande tragédia que aconteceu nesse período de pandemia. A grande tragédia que vai acontecer de mortos, de pessoas miseráveis, de pessoas perdendo suas vidas, não vai ser por causa do Covid-19, vai ser por causa do erro monstruoso do Imperial College de sugerir ou quase impor um modelo isolacionista sem perceber as diferentes nuances de países, de povos, de regiões, de maneira ditatorial, como esses lockdowns previstos agora. Ficar em casa para uma pessoa, como o Pondé bem salientou, em condições insalubres, em pequenas aglomerações, com famílias de dezenas de pessoas, às vezes sem saneamento básico, a pessoa que não tem dinheiro nem para o almoço do dia seguinte, é o mesmo que morrer em casa. É um genocídio lento. E eu volto a repetir os números. O Imperial College, num dos seus inúmeros, inúmeros erros de prognósticos, previu recentemente, se a Suécia, mais uma vez a Suécia, fizesse o modelo de distanciamento social que ela tem feito até hoje, teria até o dia 1º de maio 40 mil mortes. Houve 2 mil mortes. A questão que se coloca dessas projeções alarmantes é isso infundiu um medo e um desespero nas pessoas de fazerem lockdowns, de fazerem isolamentos radicais, como o Alexandre Garcia já pontuou, como eu já pontuei. 80% das cidades brasileiras não precisam necessariamente de um isolamento. A vida, meus caros, é um cálculo de risco. Se você exerce a prudência de uma maneira exacerbada, a prudência vira covardia. E a covardia, no caso do Brasil, no caso de países em desenvolvimento, no caso de países subdesenvolvidos, ela se transforma em morte. Em morte. Eu volto a dizer os números da FAO e do Banco Mundial. 500 milhões de pessoas da pobreza para a miséria. 260 milhões passando fome. Houve, até esse presente momento, 316 mil mortes pelo Covid-19. É evidente que o isolacionismo catastrófico, encampado pelas projeções equivocadíssimas e alarmantes do Imperial College, vão causar milhões de mortos devido à miséria, fome e exclusão social de pessoas que não podem ficar em casa e que vão, de alguma forma ou de toda forma, morrer em casa. E a política, a política, sobretudo populista e circunstancial, que é colocada em várias cidades, e particularmente na cidade de São Paulo, sai como sempre saiu. O oportunismo que fica contabilizando mortos diariamente pelo Covid-19, mas não vai calcular os milhões de mortos que vão causar a miséria, a fome, causada por esse isolacionismo sem cálculo, estúpido e irracional. Esses políticos vão dizer no futuro, eu tentei, eu salvei vidas. Não. Você, político populista e oportunista, que fala em lockdown, que fala em rodízio, você está causando mais mortes, só que essas mortes não serão debitadas nas suas contas, porque essas mortes não serão contabilizadas pela mídia. Essas mortes serão silenciosas de pessoas em favelas, pobres, em condições insalubres, que ninguém lembra. É que tá. A gente tem a teoria, né? Na teoria cabe tudo, né? A gente tem muita incerteza, isso sim, falamos aqui de vários aspectos dessas questões. Acho que comparar países é um equívoco mesmo. Cada país tem a sua realidade, as suas características geográficas, as suas características de populações. Eu poderia trazer aqui a questão da Argentina, por exemplo. Proporcionalmente, a Argentina adotou um isolamento sério e eficaz e evitou, na proporção, que o número maior de mortes acontecesse. Talvez a gente esteja vivendo isso que estamos vivendo, em que agora o lockdown não funciona mais, por algumas questões. Primeiro porque a população tem um limite. As pessoas têm um limite mesmo. As pessoas começam a ter problemas emocionais dentro de casa, confinadas, e não têm nem sequer a condição de permanecer grande parte da população, porque vivem nessas condições que a gente sabe, nas favelas, onde uma mesma família tem dez pessoas dividindo o mesmo cômodo. Isso é humanamente impossível, você preservar isso por um tempo. Aí ficam questões mesmo. Ficam questões. Por que não adotamos uma linha única de pensamento no país? Por que houve tanto desencontro? Por que houve tanta desinformação com relação a isso? E talvez agora estivéssemos falando em ir liberando aos poucos. Se é que o isolamento social fosse cumprido à risca em unidade nas vozes federais, estaduais e municipais. A gente ficou sem essa unidade de discurso, e agora vivemos essa situação em que o lockdown parece mesmo uma situação extrema, e que pode ser usada, como você aventou, Adrílis, politicamente, de uma maneira demagógica, mas eu acho que tudo isso que está acontecendo é em função de um desencontro de informações entre as forças políticas do Brasil, nos âmbitos federal, estadual e municipal, e que nos trouxe até essa situação. Se tivéssemos seguido um isolamento à risca, com uma linguagem alinhada, e o governo oferecendo essa ajuda financeira, que ofereceu dos 600 reais, sem dificuldade para que esse dinheiro fosse retirado, muita gente ficou sem conseguir retirar, sem o atraso das parcelas, talvez estivéssemos vivendo um momento agora muito mais de esperança, de muito mais clamor para o que devesse estarmos vivendo nesse momento, de liberação da população aos poucos, e achatamento da curva, aí sim. Eu preciso girar, Adrílis. Não, não, deixa eu só falar. Mas você confia no seu comentário. Grande, a gente tem...